O dia me dançou e o dia não parou só da bicha É pra mim o que merece sair da sua conversa e ela que fique com o bicho Era só uma tata com o meu balanço, com o meu balanço e o meu bolinho Pra mostrar ainda que eu sou uma fugida no cilho Hoje eu lembro o sonho dela, uma mulher bonita É que eu tinha o seu anseio, passando o bicho também, eu nem confio e acredito Mas eu vou dar-lhe com o meu balanço, com o meu balanço e o meu bolinho Pra mostrar ainda que eu sou uma mulher bonita Eu sou uma tata com o meu balanço, com o meu balanço e o meu balanço e o meu balanço Pra mostrar ainda que eu sou uma fugida no cilho Eu me esperei com o meu balanço e o meu balanço e o meu balanço e o meu balanço Neste rodeio, eu te esperei com meu anomeio Neste rodeio, neste rodeio Achou-me, achou com meu coração Neste rodeio, fui pro meio, não fui fião Me abandonou, me desprezou, me deixou o chão Neste rodeio, não fui pro meio, não fui fião Então não contou para encontrar Outra alguém que possa me amar O som do perante, o meu coração Eu não vou para servir O som do perante, o meu coração Neste rodeio, não fui pro meio, não fui fião Me abandonou, me desprezou, me deixou o chão Neste rodeio, não fui pro meio, não fui fião Eu não vou para encontrar Outra alguém que possa me amar O som do perante, o meu coração Eu não vou para encontrar Eu não vou para servir Eu não vou para encontrar Eu não vou para encontrar Eu não vou para encontrar